Comissão de Direito de Igualdade e Racial, presido aqui por um amigo Renato Azevedo, um tema sempre importante, com muitos debates. Eu e o Renato aqui já estavam conversando fora do ar, falando aqui da importância da comissão. Primeiramente, bom tê-lo aqui, Renato. Olha, é uma honra e um prazer. Na verdade, a gente está aqui, é uma oportunidade de difundir o que está sendo feito. De levantar outros debates e estar sempre à disposição da OAB e da sociedade para poder trabalhar esses temas. Muito obrigado. Mas eu que agradeço o ponto sociedade, a gente parte daqui, sociedade que tem que estar em processo de aprendizagem, embora é um tema que já deveria ter sido tratado antigamente, mas assim como somos e assim como é, o importante é entender e aprender com tudo que está acontecendo para a gente trazer realmente uma igualdade nesse país. E para isso, o trabalho da comissão é importante. O trabalho que está contando aí com o Renato, uma biblioteca muito boa, né, Renato? Olha, a comissão, né? A comissão é formada por jovens e não tão novos pessoas, que têm membros da sociedade civil, têm contribuído bastante. E eu destaco que o ano passado a gente fez algumas atividades, além da videoteca. A videoteca foi muito importante para consolidar todo o trabalho. A gente tem agora, acessível pela página da OAB, um trabalho que vai a 40 pessoas daqui, de Campinas, de Pernambuco, de Minas Gerais, e que é para discutir saúde, educação, assistência social, segurança pública e todas aquelas afroempreendedorismo, né? É o empreendedorismo das pessoas negras e de todas as pessoas que querem divulgar a cultura negra, né? Então, assim, é um trabalho que tem sido bem construtivo e agora à disposição a gente pode, com certeza, ter mais gente sensível, né? Sensível a esse trabalho. Falar nessa questão do empreendedorismo, afroempreendedorismo, por que falar disso? Por que não? Não, é lógico que tudo tem um porquê. Então, é importante trazer a efetividade do negro no trabalho, do afro, no trabalho, por quê? Porque é um... nós temos que falar a verdade, há uma desigualdade, por isso que temos a Comissão aqui da Igualdade, que trabalha para que esteja uma sociedade uniforme. E é um trabalho que realmente tem crescido o empreendedorismo, o afroempreendedorismo é gritante, né? A gente tinha até desconhecido esses números. É, a gente tem uma importante participação aí de um trabalho desenvolvido por uma universidade de Santa Catarina. Agora, me foge um pouco a memória, eu acho que é a Dolph Bauer e o Sebrae. Importante, porque nesse momento a gente está dando luzes a pesquisas que foram anteriores à pandemia. Pesquisas que são de 2014, pesquisas que implementaram na cidade de Santos a lei do afroempreendedorismo e do empreendedorismo negro. Primeiro, não é para assustar, isso já existe. Você não come feijoada na rua? Você não escuta um samba? Você não compra um vestido ou uma roupa que tem motivos? Você está de frente com o afroempreendedorismo, que pode ser feito por gente branca, que pode ser feito por gente oriental, que pode ser feito por gente indígena, desde que respeite a cultura negra. E não invente, ou se invente, fale, estou reinventando em cima disso. A moda tem sido muito presente na nossa comissão e agradecer à doutora Juliana Cassimiro, que tem trabalhado intensamente com a gente. Tanto é que tivemos filho de moda, tivemos apresentação em cinema público em Santos, foi um sucesso, naquele filme Mulher Rei. É importante dizer que a gente, sem as mulheres e principalmente sem a mulher negra nessa frente, porque a doutora Juliana Cassimiro é uma mulher branca, mas várias são as mulheres negras que posso citar aqui. Isabelle é uma delas, membro da comissão, Vitória é outra, membro deles da comissão, Naila é outra deles da comissão, doutora Thalita. Que todas elas ajudem para que a gente sensibilize. E sensibilizar rima muito com sociedade, né? Se a gente não tem uma sociedade sensibilizada para a causa das pessoas e para a causa negra, a gente não consegue avançar, até para uma mudança de padrão social. Ah, esse padrão que é importante, essa mudança, mas nós estamos engatinhando para isso. Então, tem que aproveitar esse processo todo, é um processo, um processo, e dentro desse processo você tem que identificar o que você colocou. A cultura, porque há uma cultura muito forte inserida na sociedade brasileira, mas é uma cultura que anda com suas próprias pernas e é música, é moda, é comida, e tudo tem que ser respeitado. Nós, embora somos uma sociedade brasileira, não dá para se apropriar. A mesma coisa é que você tem festas alemãs, que fazem parte já da sociedade brasileira, e elas falam... Oktoberfest. Oktoberfest, quer dizer, e tem músicas alemãs, trajes alemãs e tudo mais. E aí nós temos também, nós temos a música, a dança, a luta, a poeira, quer dizer, tudo isso faz parte da sociedade brasileira, está inserido. Eu vou me dar o direito de lembrar um, que é a saúde. A forma como a gente se cuida em ervas, plantas, benzimentos, isso é muito brasileiro, ele é pertencente à cultura cabocla e negra, trazido de África e trazido de vários lugares, mas também indígena. Então, é importante dizer que a igualdade racial não é para o negro. Na verdade, a igualdade racial é para o negro, para o branco, para o amarelo, para o indígena, para todos e todes. Se ele não tiver a oportunidade de se desenvolver assim, a gente não tem chance. Agora, é óbvio que, por causa de 350 anos de escravização, não seria possível, de jeito nenhum, que a gente não tivesse alguma necessidade de política pública afirmativa para que o povo negro pudesse se integrar social, política, econômica e, principalmente, reconhecer a cultura. A cultura é determinante porque, como a saúde que eu estava falando, ela é uma das políticas públicas nacionais contidas nos artigos 215 e 216 da Constituição e outras leis, inclusive internacionais. E, se a gente der olhos e vez para que a cultura se desenvolva com prioridade, a gente, com certeza, consegue chegar a uma educação mais sensível ou, pelo menos, mais identificada. Era um tema sensível que a sociedade queria nunca, nunca debater. Só que a evolução do mundo e, principalmente, o reconhecimento de algumas potências que lá fizeram o mal e hoje estão admitindo isso e que nunca falaram sobre isso, faz com que nós pudéssemos ter, através de políticas públicas, enfrentarmos uma situação para que as próximas gerações, que não vai ser agora, porque ainda tem a recorrência e até o distanciamento de grande parte da população, demonstra isso, que nós estamos num sistema evolutivo, de educação para as próximas gerações. E por isso que temos a Comissão da Igualdade Racial, porque, como o Renato bem colocou, não é apenas para o negro, mas para todas. E a gente tem que debater esses temas mesmo, a gente não tem problema nenhum. Temas que estão fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia, para que, no futuro, nem pensemos que isso possa ser... Só lembramos com aquela negatividade, falar, ah, isso aqui, isso aconteceu. Mas eu diria que o futuro está na nossa mão e agora, por dois motivos. Primeiro, os avanços tecnológicos que tivemos em função da digitalização do judiciário, primeiro em 2016, e depois em função da desgraça que foi a pandemia 19 até agora, final de 19, começo até agora, decretada em 2006, de março de 20, acredito, lembro, talvez. É importante que a gente está lutando contra algo que é histórico. Então, o racismo científico foi seguido da eugenia, que foi seguido da democracia racial e agora está perfilado junto ao nazifascismo, ao fascismo, ao nazismo. Então, é uma construção histórica, cultural, ideológica. Então, o que fazemos para detê-la, porque não é possível viver na sociedade, e extrair que houve história nesse momento, influenciou na nossa própria história. Então, assim, pelo menos a gente lembrar que, desde a Revolução do Haiti, passando pela nossa escravização e passando também pela construção de obliteração da cultura negra, principalmente da mulher negra, o uso da mulher negra, a gente precisa construir, na verdade, o mais rápido possível, o mais viável possível e o mais perto possível da população, essa equidade e essa igualdade racial. Exatamente. Nesse mês, mês de março, que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e é algo bem importante você ter trazido, não faz muito tempo, não, os estupros e tudo mais. E os estupros não eram apenas só, e a gente tem que colocar isso, porque a mulher negra não é estuprada apenas por brancos e tudo mais. Nós temos que lembrar que o Brasil é um país que tem muito feminicídio e, por os negros comporem as zonas mais pobres desse Brasil, e por isso nós temos vários sistemas resultantes desse para isso, para prevenir, o estupro acaba sendo maior e isso não tem raça. Um homem que estupra, ele pode ter qualquer cor, como assim, denominar, e a mulher sofre muito com isso, e a mulher negra, por estar em periferias, e sofre mais ainda, e aqui a gente, no programa, a ideia é passar o que é real. E isso não são dados, não são invenções de internet, não, são dados reais. É, não, na área criminal a gente tem alguns dados muito fortes, pejorativos com relação à cultura e ao trabalho da pessoa negra, começando por, sim, a gente tem uma recorrência de casos de estupro com relação à sexualização do corpo negro, da mulher e do homem, né? É muito desejado, muito, dito muito provocante, porque usa as roupinhas, respeitem a cultura da mulher, respeitem, não toquem numa mulher sem permissão, ou num homem sem permissão, é isso que vai fazer com que a gente tenha uma sociedade um pouco menos violenta com relação a isso, mas também destacar que, além disso, nós temos uma perseguição em função de prisão, de muitas prisões relacionadas ao tráfico de drogas, de jovens negros que estão compondo 81% dos prisioneiros do Estado de São Paulo. Isso é um dado para a gente poder pensar o que é o encarceramento, para que serve o encarceramento, se nós não estamos dando elementos, pessoas, para compor o lado que a sociedade não deseja, que é da criminalidade. Então, eu fico muito atento a qualquer tipo de discurso ufanista, mesmo de um lado da esquerda ou da direita, que eu tenho a solução. Essa solução passa, primeiro, por uma grande conversa, que é o cerne que nós estamos fazendo aqui, de que sociedade a gente quer. A gente quer uma sociedade antirracista, antipunitivista, preocupada com a pessoa e sua segurança, sua saúde. A gente quer gastar dinheiro com bala para matar gente e gente preta na favela e no asfalto, ou a gente quer dar comida, moradia, dignidade, cultura, lazer e educação e esporte para essas pessoas? Esse você colocou um ponto muito importante, é o que eu penso. A politização acaba tomando conta, se apoderando do discurso. E isso é uma coisa terrível, seja direita ou esquerda, porque a situação é concreta, é real e está aqui há muito tempo. E como a gente resolve isso daí? É com ideias como aqui, é com o que a comissão faz, é com gente da esquerda e da direita que também faz. Mas, assim, a gente tem que parar um dia e concordar. Vamos em qual... nós vamos ter que se encontrar. Sim. Nós vamos ter que se encontrar uma hora. Então, vamos ver se a gente não faz uma roda em um bunto. Sabedoria que fala que eu só sou porque você é, nós só somos porque vocês são. O debate fica produtivo assim e, ao longo do tempo, principalmente nesses últimos anos, essa apropriação do discurso, ele resultou em duas partes raivosas e nada para se resolver a situação. Então, a ideia de sempre debater, enxergando de uma maneira macro o que acontece, como você acabou de trazer o dado das questões penitenciárias, do tráfico... Como nos resolver? Olha, não é assim, o discurso não pode ser benevolente ou raivoso. Nós temos que ter o meio termo. E esse é um dos grandes... É o desafio, é o desafio. Assim, mais uma vez reputo, sensibilização rima com sociedade. Se a gente não conseguir chegar a um meio termo em que a gente entenda as políticas em função da gente e não o ser humano tendo que fazer política, a política está em função, já está, inclusive, legislada. Existe uma regra combinada. Tudo bem. E como fica a corrupção? Essa é a ideia. Corromper também é gastar um leite da criança que é paga pelo Estado em espaços que não é para gastar. É distribuir qualquer tipo de benesse sem que exista uma projeção de dados públicos e diagnóstico. As vezes a gente está errando, não é porque a gente está com dólar, mas é que nem percebe do quanto a gente precisa da informação para poder construir uma política. Então, vamos fazer isso. Conselhos estão aí para isso. Não vá só procurar o seu vereador ou o seu prefeito quando do voto. Vá, participe do dia a dia da cidade. Comunique-se. Priorize. E aí a gente vai ter uma nova sociedade. Eu estou de acordo que isso que você colocou para mim é o uso como base. O diálogo, as ações, enxergar a verdade, não maquiar. Porque esse é o momento. E isso, onde você faz, se torna melhor para as gerações. Se as gerações anteriores tiveram, causaram ou foram omissas, cabe sempre às gerações que vêm tentar enfrentar o problema. Eu acho que o indivíduo tem o seu momento, tem o seu... Às vezes são formações de... Mas eu acho que chegou um momento hoje, em 2023, que o debate tem que estar aberto, ser claro, a gente entender o momento político do Brasil, entender que uma situação dessa, que casos recorrentes ainda acontecem, são expostos e que ninguém assenta mais. Por outro lado, a gente tem toda a situação. A gente não pode pegar um discurso só endireitando para um lado ou esquerdando para um lado e pegar e não fazer nada, ficar só no diálogo. Então, o diálogo tem que ser efetivo. Efetivo através de ações. Ações que são feitas, por exemplo, aqui na subsessão e outras. E aí é isso como essa questão do empreendedorismo afro, de se detectar, se respeitar, entender. A gente tem um trabalho que é dedicado aqui na cidade, dentro do Conselho da Comunidade Negra, como representante do Conselho, eu trabalho numa tarefa recente, que é o diagnóstico dos empreendedores negros e afroempreendedores. Não existe diferença. Na verdade, é uma questão de pesquisa. Uns são de pele preta e outros fazem, preta e parda, e outros fazem porque entenderam aquilo como meio de vida. Então, assim, não importa. Isso tem que ficar evidente, nítido, não apenas claro. A ideia é que a gente possa unir forças para valorizar e comercialmente valorizar, dar o devido valor e custo para o trabalho que é feito. Às vezes, a pessoa vende um brinquinho por R$10, que aquele brinco, na verdade, pode ser até reconhecido como uma joia, feita de um búzio. Ela gasta um búzio de um e pouco para vender a R$10. Olha só. Agora, tem pessoas que sabem o valor daquilo e é nisso que a gente quer colocar o círculo no mercado. Santos pode ser o exemplo. Sim. Já que é a terra da liberdade. É, vai ser um pontapé. Olha, nós temos muita coisa para conversar, mas o nosso tempo aqui é lá sempre um pouco escasso, mas eu queria depois já convidar o Renato. Depois a gente pode criar também uma forma de trazer pessoas, para a gente ver como está até essa evolução, pessoas da comunidade que estão atuantes e tudo mais, o que é muito importante, porque, embora seja um programa jurídico, ela atende muito a sociedade. é que a Baixada Santista assiste ao nosso programa. E isso é importante, a gente conscientizar, trazer, para que seja algo natural daqui a pouco. Ao me despedir, eu preciso agradecer a subsessão, na pessoa do Rafael Eço, a equipe da diretoria, a ti, que está sempre disposto a nos ouvir, não é a primeira, não é a segunda vez que eu venho aqui no programa, e uma promessa, assim, a comissão tem o espírito de trazer a sociedade para dentro da OAB para tratar, fazer o tratamento adequado e buscar os caminhos, né? Então, assim, nós temos aí um grupo que, não só o grupo que temos aqui que está convidado, mas você que queira fazer, queira trabalhar, queira participar da OAB, suas 83 comissões e mais a Comissão de Igualdade Racial, que estão de portas abertas. A gente está aqui, na nossa sede, no Centro de Santos, ao lado do Fórum de Santos, no José Bonifácio 55, e nos buscar aqui, buscar as comissões e a Comissão de Igualdade Racial da OAB, acho que é determinante para que a gente possa dar certo, não ficar numa posição passiva, né? E sim uma posição de entender e fazer a democracia na sociedade. É, eu quero estender também um convite, não restrito ao advogado, porque tem muita gente que pode contribuir e aqui é o campo jurídico, e aí você vai somar e vai... Aos contadores, aos médicos, aos enfermeiros, aos lixeiros, todo mundo, todo mundo é bem-vindo aqui para a gente poder construir junto, cada um tem um saber que pode construir. E aí, como essa casa é do povo, a casa... A OAB, ela tem, além de ajudar ela a ser o braço dos advogados, a casa dos advogados, ela tem, na verdade, um outro braço para a sociedade, se estende à sociedade. Então, essas questões são muito importantes, muito bem-vindas. Tem muita gente para acrescentar que não seja no mundo jurídico e que vai, certamente, fomentar cada vez mais e, futuramente, já te espero de novo aí para te bater outro papo. Com certeza, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado à técnica, que é incrível aqui também, e que a gente possa construir essa sociedade mais próxima de nós. Tá bom, obrigado. Valeu. 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 Valeu.